E aí gente, o vídeo de hoje vai ficar meio longo, mas é por uma boa causa, é que hoje a gente vai falar dos livros que eu li no mês de abril e do que eu quero ler em maio. E os livros que eu quero ler em maio, ou seja, a TBR de maio, são baseados na maratona literária Gilmore Girls, organizada pela Mel Melina Souza, uma blogueira booktuber que eu acompanho há muitos anos, mais ou menos desde 2012, e eu gosto muito dela, e ela organizou essa maratona literária para o mês de maio, que vai durar o mês inteiro, para a nossa felicidade. Pra quem não sabe, a maratona literária funciona assim, as pessoas geralmente definem um tema pra gente ler baseado nesse tema por um tempo. Não é uma competição, a ideia não é ver quem lê mais do que o outro, mas sim ler juntos. E também agora fazer sprint de leitura, que a Mel sempre faz sprint de leitura, em que a gente consegue literalmente ler com ela ao vivo mesmo. E esse mês o tema da maratona é o seriado Gilmore Girls, é um dos meus seriados favoritos. Junto com Friends é o seriado que eu mais assisti na minha vida, porque eu já vi assim umas 4 vezes completo, e continuo vendo, eu vou colocando pra passar no dia a dia. Tem até esse bordadinho que eu fiz aqui, não sei se alguém aí percebeu, escrito Lux. E eu tô muito animada, mas antes como sempre, como em todo vídeo, eu sei que é meio chato, mas é importante, não se esquece de se inscrever no canal, por favorzinho. Curte o vídeo e comenta aí também o que você leu em abril, ou se você vai participar também dessa maratona. Aí eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser assistir o vídeo, em que a Mel explica aí, fala como é que vai funcionar, e as categorias, enfim. Vamos falar então primeiro do que eu li em abril. O primeiro deles foi o Papel de Parede Amarelo, que eu li pelo Kingdom Unlimited. Esse livro é um clássico feminista, super curtinho, e assim, muito, muito bom, genial. Eu engoli a história, não só porque é curto, mas também porque é muito bom. E é considerado um livro mais ou menos de terror, mas eu nem sabia. Aqui a gente vai ter essa mulher escrevendo um diário. O livro é como se fosse um diário. Ela e seu marido foram passar verão numa casa, como se fosse um retiro terapêutico. Porque segundo ele, ela tá sofrendo de uma temporária depressão nervosa, e precisa de um tempo ali pra se recuperar, e não pode trabalhar enquanto isso. Logo ao chegar nessa casa, e chegar até o quarto em que eles vão ficar, ela fica muito incomodada com o papel de parede amarelo que tem ali. Com o tempo que ela vai ficar nesse quarto, ela começa a observar esse papel de parede, e a começar a ter algumas visões, enxergar algumas coisas bem esquisitas que vão começar a enlouquecê-la aos poucos. John, seu marido, faz questão de dizer pra ela que ela tem toda a culpa por estar se sentindo mal assim, porque ela não tem autocontrole. E ele é que define o que é que ela sente, o que é que ela deixa de sentir, o que é que é melhor pra ela. Ela não concorda com nada disso. Ela fala no diário que ela não concorda, mas na cabeça dela ele faz tudo isso por amor. O livro, gente, tem um poder enorme em abordar temas que são muito, muito atuais, e que na época era um tabu gigantesco, ainda só imagina aquela época. Que é assim, pasmem, esse livro foi escrito em 1892, então, que aqui ela vai falar basicamente sobre relacionamento abusivo, sobre esse poder que o homem acha que tem que ter, que tem sobre a mulher, a ideia de que qualquer mulher que tá fora dos padrões, ou ousa encontrar alguma ideia, ou que ousa levantar a voz, ou, sabe, rebater alguma coisa, é louca, é histérica, é arrogante. Uma coisa que até hoje a gente vê acontecer, né? Então, em pouquíssimas páginas, a autora vai deixar a gente tenso, chocado, com medo e reflexivo. Como eu já falei, tem um quê de terror, e o final, assim, é de arrepiar. Muito bom, sério, leiam. O segundo também foi no Kingdom Unlimited, que é uma fábula coreana chamada Flora Ren. Eu acho que é Flora Ren. Já vi muita gente elogiar, e assim, a história realmente é muito linda, realmente emocionante. E combina muito com o nosso mês de agora, que é o mês de maio, porque é uma história que fala muito sobre ser mãe. Mas eu esperava gostar mais do que eu realmente gostei. Eu acho que a escrita não me cativou muito, eu achei a escrita meio lenta, arrastada, um pouquinho chata. Então, a história é sobre Flora Ren, que é essa galinha que vive presa no galinheiro, onde o seu trabalho é basicamente botar ovos, ela tá ali só pra fazer isso. Mas ela tá cansada dessa vida, ela queria poder chocar seus próprios filhinhos, né, seus próprios pintinhos, e criá-los. Então, ela vai enfrentar muitos obstáculos em busca dessa liberdade, e de realizar esse sonho. O livro é super curtinho, mas eu sinceramente achei que passaria mais rápido do que passou. Como eu não curti a escrita, a experiência não foi tão boa como poderia ter sido. Mas é uma história linda, emocionante, é triste, e a mensagem que ela deixa no final é bem impactante. Agora, um livro físico, finalmente. Eu li também Anarquistas Graças a Deus, da Zélia Gattai. Vai sair resenha essa semana, na sexta-feira. Esse livro foi uma experiência super legal, porque é um livro de memórias. Pra quem não conhece, Zélia Gattai foi casada com Jorge Amado. Mas, nesse livro aqui, não é sobre essa época que a gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar as memórias de infância da Zélia. Ela era mestre em contar histórias, tanto que seus filhos e o Jorge Amado, né, adoravam ouvir, e sugeriram, por que você não escreve seu próprio livro? Então, esse aqui foi o primeiro livro de Zélia, o primeiro que ela escreveu e publicou. E vai contar suas memórias de infância em São Paulo, na São Paulo do século XX. A família de Zélia era uma família de imigrantes italianos, seus pais eram imigrantes italianos. Então, a gente vai conhecer uma São Paulo super diferente. Porque é São Paulo vivida por uma criança, no século XX, e filha de imigrantes italianos. Então, é uma experiência super legal, que eu recomendo muito. Sexta-feira sai a resenha com mais detalhes. Então, se vocês quiserem ver, é só aguardar. O próximo já tem resenha aqui no canal, que é a Casa do Penhasco, da Agatha Christie. Pra quem viu a resenha, sabe que eu adorei esse livro, eu a favoritei. Foi uma experiência super, super divertida. A gente vai acompanhar Poirot e Hastings. Poirot já é o detetive conhecido, né, da Agatha Christie. Hastings é o seu colega, seu parceiro. Eles são uma dupla sensacional, muito engraçados. O mistério é incrível nesse livro, o final é super surpreendente. Eu fiquei chocada e eu não queria parar de ler. Então, vai lá ver a minha resenha, que eu conto mais detalhes, mas sem spoilers. O próximo que eu li, tava sim na minha lista também. Foi esse aqui. Minha Lady Jane. Eu li lá no Kingdom Unlimited. Eu já queria ler esse livro faz muito tempo, porque a Mel Melina Souza, que criou a Maratona Game of Girls, cita ele há muito, muito tempo, que gostou bastante. Tem anos isso. Eu sempre quis ler. Quando eu descobri que tava no Kingdom Unlimited, fiquei muito feliz e resolvi ler logo. Eu dei três estrelas e meia, porque apesar de ter curtido bastante, ter achado muito fofo, ter achado principalmente o romance muito lindo, alguns elementos da narrativa me incomodaram e algumas partes na escrita também. O que eu mais gostei no livro, além do casal, foi o fato de ser um romance histórico. Eu amo história, então tudo que tem uma pitada de história já me conquista. A gente vai ter, então, personagens que foram pessoas reais. Na nossa história, na história real, história com H maiúsculo, Jane Grey foi uma jovem, muito estudiosa, muito inteligente, que foi executada após ser usada aí por interesses alheios. Ela foi declarada rainha após a morte de Eduardo VI, mas o seu reinado só durou nove dias e ela foi executada logo depois, junto com seu marido na época, Guilford Dudley. Então as autoras pensaram, Jane tem um final tão trágico na vida real, tão triste, vamos mudar isso? Foi isso que elas fizeram nesse livro, elas deram um final mais diferente e feliz a Jane, seu marido, Guilford, e Eduardo. Então a gente vai ter bastante aventura, romance, um toque de fantasia, porque a gente tem uma coisa aqui chamada Etrianus, eu acho que é assim que fala, e são pessoas que conseguem se transformar em animais. E isso vai dar uma pitada bem engraçada, meio esquisita pra história. E eu acho que meu problema com a escrita talvez tenha sido o fato de que tem três autoras. E também às vezes eu achei esse fato dos Etrianus ser um negócio muito conveniente pra resolver algumas situações, sabe? Mas é porque eu sou chata mesmo. Eu recomendo que vocês lembrem, que é bem interessante pra quem gosta de romance, pra quem gosta de romance histórico, é uma história muito fofa. Mais um no Kingdom Unlimited, que eu tô aproveitando bastante o Kingdom Unlimited enquanto ele não acaba, foi esse aqui, O Reino de Zália, da Luli Trigo, um livro brasileiro. E aliás, a Luli é amiga da Mel, né? Eu gosto muito delas duas. Esse livro me surpreendeu muito, Luli Trigo, ela é escritora roteirista, ela também faz lives de sprint de leitura. Mas vamos falar do Reino de Zália. Aqui a gente vai conhecer Zália, ela é a princesa de Galdino, que é esse arquipélago aí que a Luli vai criar no livro. Ela estuda no colégio interno e vive uma vida meio afastada dessa confusão, né? Da realeza e do palácio. Porém, seu irmão Victor acaba sofrendo um atentado, ele acaba falecendo nesse atentado. E meio a todo esse luto, essa confusão, esse bombardeio de informações, Zália vai precisar assumir o posto de regente pra dar continuidade ao governo de seu pai, o rei. Então ela vai precisar lidar com novas responsabilidades, novos dilemas. E ela só é uma adolescente. Vai acabar se envolvendo mais do que imaginava na política junto com seus amigos. E daí algumas coisas vão se desenrolar. Eu fiquei impressionada como o Luli desenvolveu muito bem a parte política. Porque em alguns livros mais jovens, os autores acabam deixando a parte política pra trás. É só um pano de fundo. Mas aqui Luli desenvolveu muito bem. E ela faz críticas incríveis à nossa realidade, a realidade brasileira, né? O livro também tem muita representatividade. E a gente acaba se apegando e gostando muito dos personagens que ela cria. Não é meu estilo favorito de livro, mas eu gostei bastante. E tem lá no Quinoa Linta. E agora meu último livro lido do mês foi esse aqui, Festa no Covil, do Juan Pablo Villalobos. E eu acho essa edição tão linda, tão linda. Vai sair resenha dele em breve também, então eu não vou falar muita coisa. Mas esse livro foi uma ótima experiência, foi uma indicação lá no Instagram que eu vi, da Indira. Ele se passa no México e é narrado por uma criança. Mas ele não é uma criança comum, porque ele é considerado o príncipe herdeiro do narcotráfico. Apesar do tema, é um livro muito divertido e bem tragicômico. Aguardem a resenha que eu vou explicar melhor sobre ele. Esse mês rendeu então leituras maravilhosas. Eu fiquei muito feliz com isso. E vamos agora então para a TBR da Maratona Gilmore Girls, ou seja, a TBR de maio. O que eu quero ler no mês de maio. Aliás, eu vou tentar fazer até um vlog de leituras baseado na Maratona. Porque Mel colocou alguns outros desafios além dos livros. E eu vou tentar fazer um vlog de leitura temático, vamos ver se vai dar certo. Eu fui bem otimista nessa TBR, me empolguei. Separei sete livros, vamos ver se eu vou conseguir ler tudo. Sem pressão, se eu não conseguir também, tudo bem. Não tem problema nenhum. Abandono se eu não gostar. Enfim, a primeira categoria que eu escolhi de todas que Mel criou foi o desafio de leitura da Rory. Para quem não sabe, Rory é um dos personagens principais de Gilmore Girls. Ela e sua mãe, Lorelai. Ela adora ler, é uma leitora voraz. E a gente tem muitos livros que são mostrados na série ou citados. Existe até uma lista na internet que são mais de 300 livros que a Rory cita ou lê durante a série. E é daí que saiu esse desafio de leitura. Então eu escolhi um livro que está na lista da Rory. Que está lá também no Kinoa Linta. Que é As Vantagens de Ser Invisível. Esse livro já é bem famoso, é best-seller. Mas não, eu nunca li, eu nunca vi o filme. Estou animada, eu acho que eu vou gostar. Apesar de não ser exatamente o que eu leio normalmente, que é um livro mais jovem, sobre adolescentes e tal. Dizem que é um livro que fala de muitos assuntos importantes. E se eu não me engano é em formato de cartas, então parece interessante. O segundo que eu escolhi também está no Kinoa Linta. E é para a categoria comida. A Lorelai e a Rory adoram comer, elas ficam o tempo todo comendo na série. Eu escolhi então o livro como Água para Chocolate. Não só porque tem chocolate no título, mas também porque pelo que eu li na sinopse, a personagem é cozinheira. Esse é um dos livros que eu mais estou animada para ler. Eu não sei muita coisa, mas sei que ele fala de uma cozinheira, envolve comida. Se passa no México e tem Realismo Fantástico. Que foi uma das coisas que eu mais fiquei animada, porque eu adoro Realismo Fantástico, Realismo Mágico. Estou bem animada. A capa também é muito linda e eu tenho a impressão de já ter ouvido falar dali antes. Me conta aí se você conhece ou se você já leu. Para a categoria não ficção ou artigo, não é o que eu coloco essa categoria para as pessoas que precisam estudar ou ler artigo, ou enfim, fazer algo da faculdade ou do trabalho e querem participar da maratona. Eu não escolhi um artigo, mas escolhi um livro de não ficção, que é esse aqui. Diário de uma ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar. Ele é um livro daquele tipo ilustrado, mas também acho que não é um livro para ler inteiro de vez. Eu acho que é um livro para ler mais tranquilo, então eu não vou com a ideia de terminar. E claro, pelo título eu já me identifico muito, né? Eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, então assim... É uma coisa da minha realidade e eu acho que vai ser bem legal. Para a categoria Quentinho no Coração, ou Coração Quentinho, não me lembro exatamente, a gente tem A Balarina Fantasma, que é um livro que eu já li e vou reler, no caso. É um livro que eu amo muito, eu tenho muito carinho por esse livro. É da Socorro a Ciori, uma escritora cearense. Ele é infantil juvenil, é uma história muito lindinha, eu estou ansiosa para voltar para esse universo, porque eu li em 2014. A história vai se passar no Teatro José de Alencar, lá em Fortaleza, um teatro que eu quero muito conhecer, aliás. E lá existe uma lenda de o tal Balarina Fantasma. E a nossa personagem principal, que é a Anabella, vai acabar vendo essa balarina, porque o seu pai trabalha nesse teatro. Ele trabalha na restauração desse teatro. E é uma coisa que me deixa feliz só de lembrar, porque eu tenho quase certeza que é a primeira vez na minha vida que eu descobri que os arquitetos podem trabalhar com isso, né, podem ser restauradores, trabalhar com prédios antigos, foi através desse livro. Na época eu já tinha escolhido a arquitetura, mas eu estava num problema com a matrícula, eu não conseguia resolver. E esse livro me abriu um outro mundo da arquitetura que eu não conhecia. E hoje em dia é o que eu pretendo seguir, é a área de restauração. Então é um livro especial para mim em alguns sentidos. Pela categoria Cidade Pequena, que em Game of Thrones se passa em Stars Hollow, que é uma cidade bem pequenininha, onde todo mundo sabe de todo mundo, todo mundo conhece todo mundo. Se acontece uma coisa, a cidade inteira já sabe. Eu escolhi esse livro aqui, que é Convite para um Homicídio, da Agatha Christie. Não parece o livro mais vibe Game of Thrones, porque Game of Thrones é uma coisa mais tranquila, mas é a Agatha Christie. A Agatha Christie a gente sabe que é divertido, apesar de ser mistério, apesar de ter assassinato. Estou bem animada, porque o último que eu li dela foi incrível. E esse livro eu finalmente vou poder conhecer a Miss Marple, que é uma das personagens da Agatha Christie mais famosas, que é uma senhorinha fofoqueira que acaba desvendando os mistérios através da fofoca, né? Sabendo da vida dos outros, descobrindo. E é assim que ela descobre os mistérios. E se passa em uma cidadezinha pequena, esse livro. Para a categoria Protagonista Feminina, porque na série a gente tem duas protagonistas, né? Rory e a Lorelai, que são mãe e filha. Eu escolhi Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Eu nunca li essa autora, estou muito curiosa. Esse livro é um clássico brasileiro, muito bem falado. Não sei muito do que se trata, que eu prefiro ler sem saber exatamente do que se trata. Mas sei que vai se tratar de uma criança, uma menina, adolescente, não sei exatamente, chamada Virgínia. Seus pais acabaram de se separar. Sei que vai ter também a ver com a sua mãe, né? Vai ter uma relação mãe e filha, que já pode talvez entrar em outra categoria. Então eu estou muito animada para conhecer a escrita da Lígia e espero curtir muito. Por último, para terminar, a categoria Café-cafeteria, né? Que é falando sobre esse café aqui, que é o Lux Diner. E elas duas adoram café, né? A Lorelai e a Rory. Para essa categoria eu escolhi um livro que eu não conheço, mas eu vi no Kingdom of the Internet, parecia legal. Tinha a possibilidade de ler um livro que eu adoro, que é O Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Mas eu li há pouco tempo, então ele está muito fresco na minha cabeça, então eu não queria reler. Mas eu escolhi Coffee Shop Girl. Eu vi lá no Kingdom of the Internet e tinha umas boas avaliações na Amazon, então vamos ver se é legal. Eu sei que se trata somente da história de uma garota que tem que dar continuidade ao sonho do seu pai, porque ele acabou de falecer e seu sonho era essa cafeteria, né? Ela não gosta de café, ela não gosta desse trabalho. Então vamos ver no que é que vai dar. Eu acho que vai ser um livro divertido. E no mês que vem a gente vai saber do que é que deu, se eu li ou não, se eu gostei, se eu abandonei. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas escolhas para maio e os meus livros lidos de abril. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou bem animada para essa maratona, para fazer um vlog, para assistir bastante Game of the Girls, que eu já faço isso normalmente, mas mais ainda. Quando eu revi pela terceira vez, eu fiz minha mãe ver comigo, que foi ano retrasado, ano passado, não me lembro. Mas ela adorou também, ela ama. E ela fica me zoando, porque todo dia eu deixo passando aqui praticamente na televisão, enquanto eu faço outras coisas. Ela chega aqui, de novo isso, nossa, de novo. Mas aí ela para e fica assistindo, sabe? Porque ela realmente gostou também. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Comenta o que você quer ler em maio, o que você leu em abril, eu vou adorar saber. Se você já leu algum desses livros. Eu vou deixar o link para comprar todos esses livros aí na descrição, como sempre. Se você quiser comprar pelo meu link, você vai estar me ajudando muito com uma pequena comissão. Muito obrigada por ter assistido. Beijos e até a próxima. Beijo e até a próxima.